Chichirinho, Davião, estamos com ele Chichirinho, Davião, estamos com ele Eu quero um trago, assim, um frego só pra mim Eu gosto dele, grelhado, me deixa fascinar Eu gosto frito, assado, ou no rolo de aniversário Davião, não, não, é só o Davião, que estamos com ele Espere um pouco, porque vou dar umas ideias pra você Tem outras coisas pra comer, lá no restaurante, venha ver Que tal um taco de sardinha ou um belo doce da fardade? Eeeeee, se você não me engana, veja que eu não me engana Entenda, me engana, me engana Que tal? Achou? Porque ele diz, com o limousada da boa Não, eu quero um frango, agora você me engana Ei, esse frango, nove porco, só espere mais um